Fala aí galera do canal Versátil, eu sou Beltrame E eu sou Digo Black Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou apresentar aqui uma coisa que vocês gostam muito pro Digo Que é Nerd Hits Mano, eu não acredito que eu não conhecia esses caras, mano Sim, sério Tipo, a gente tava mostrando aqui pra ele e ele falou Caralho, como assim? Desse tamanho Como assim? Os caras são muito famosos, mano E eu não conhecia os caras, mano Hoje a gente vai estar reagindo ao rap do Miranha Porque Miranha, todo mundo gosta do Miranha Então, pô Eu curto bastante o Miranha, mano E o nome da música é De Volta ao Lar Que meio que é o nome do último filme do Miranha Ah, sim, aham Então eu acho que vai ser alguma coisa relacionada a prólogo aí Mas a gente só vai descobrir quando a gente vê a música É, vamos ver se ele fala sobre o enredo, alguma coisa, né? Exatamente Eu como não conheço, né? Eu tô bastante esperançoso pra ver o que que sai por aí Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas aquelas paradas E, principalmente, hoje cedo a gente lançou um vídeo do P028 Que por acaso fez o Mix e o Master dessa música E da maioria dos Nerd Hits Então vai lá, assiste o vídeo que a gente fez Que a música tava maneirada E também vira membro do Versátil Porque, porra, tá aqui embaixo, você ganha amor, te concentra no grupo com a gente Você vira até moderador da live Que coisa legal, é só virar membro Porra, bora pro react Outra manhã no Queens Café da manhã, muffins No noticiário eles falam de mim Você viu a Mary Jane naquele jeans Eu sei que tá meio ruim Faltando o bom em velho jeans Mas a gente sempre dá o nosso jeitinho Não te amei, não fica assim Vou tá mentindo se eu te disser que eu tô bem E que eu também não tô sentindo a falta do tio Ben Eu errei várias vezes com você E hoje já não posso me arrepender Meu tio me ensinou Que meus grandes poderes Trariam grandes responsabilidades Mas não me ensinou Que meus grandes amores Partiriam e deixariam Grandes saudades E eu tô ligado que é estranho Um jovem nessa idade Tá enfrentando a bandidade Aqui nessa cidade Só não duvide se eu disser Que tenho capacidade Eu vou provar pra eles Que eu sou um herói de verdade Fui embora sem avisar Mas não precisa se preocupar Tô sem hora pra chegar Quer o que ao mundo pra salvar Mas já já Eu tô de volta ao lado Eu tô de volta ao lado Eu tô de volta ao lado Esperando o JJ Paga oito fotos Dando uma costa Nando toque topos Entregando pizza Os tons de moto Igual fotografia Tá que manda o foco Dizem que eu tô meio elétrico Tô na puberdade Tão até que eu tô Evitando choques Tô electro Pra ver se eu soluciono o mistério Dando com as coisas que continuam vindo Eu já tô achando que isso é masoquino De cabeça Todos na terra Tem um congente maior que o do vinho Tô rindo, tô rindo Um moço, um grito de socorro Tô indo, tô indo Amigo, tua vizinha só salva o dia de novo Como picada de escorpião Não consigo sentir o veneno Que protege essa população Mesmo sendo tão pequeno Um abutre voando pro New York Brigando com a alanha Pra ver quem é mais forte Meus vilões hoje tão sem sorte Que eu vim com sede de justiça Sem ter minha morte E é muita pressão Mas eu não posso deixar de sorrir Porque nesse mundão Tantas crianças espelham em mim Fui embora sem avisar Mas não precisa se preocupar Tô sem hora Pra chegar Mas já já Eu tô de volta a olhar É, mano! O rap é do Miranha! Meu Deus, mano! Caralho, mano! A primeira vez que você vê uma música O que que tu achou, mano? Mano, eu achei muito foda, mano! Tipo, sinceramente, mano! Muito foda, cara! Caralho, mano! A voz do mano, tá ligado? Porra, o LucasRT Ele é muito brabo Tipo, cara! A voz dele ficou muito foda, mano! Até imaginei tipo Ele botar uns adlib no fundo Imagina ele fazer uns adlib tipo Igual ao Peter Park, mano! Caralho, ia ficar muito foda! Ia ficar muito foda, mano! E a junção, tá ligado? De eles usarem as cenas do filme Sim, mano! E ele montando as palavras Tipo, com referência na música e tudo mais Mano, sem palavras Sempre uma das maiores caracteristicas das redes, tá ligado? Eles... Quando trazem uma música de anime Eles não fazem só aquela parada que a gente chama de AMV Que... É uma cena pura do anime assim Com a música... Exato! Eles sempre fazem o bagulho que tipo Eles escolhem as cenas que vão representar Exatamente aquilo que ele tá falando na hora E isso, porra! Oi, foi exatamente tudo na hora também Tudo bem jogado Parece até um trem num filme Exato! E... Nessa música especificamente Eu notei que a letra... Óbvio! Miranha Sim! Mas que ele tá contando exatamente Um pouquinho de cada filme Não é nem necessariamente da história do Homem-Aranha assim Em si Pura e simplesmente dos quadrinhos Por mais que, obviamente, todos esses filmes São baseados pelo menos em alguma dessas realidades do Homem-Aranha Mas até pela questão do que eles estavam mostrando nas animações e tal Que todos os vilões que eles citaram e tal Já tinham aparecido em alguma obra de vídeo Sim! Então esse... Eu tô de volta ao lar Pra mim me pareceu muito uma música que é sobre os filmes do Homem-Aranha, tá ligado? É, eu vi também, tipo, eu acho também que pode ser também um desabafo do Homem-Aranha Sim! Tá ligado? Que nem ele conta, tipo, tudo que ele passou Desde a perda do Tio Ben Desde ele mentir pra Tia May Desde ele perder a Gwen Stacy Aí depois ele fala da Mary Jane com jeans Aí, tipo, tudo aquela junção Aí dele brigando com o Eletro Dele brigando com o Rino Dele brigando com o Doutor Toppo É, tipo, e tudo na sequência, tu viu? Sim! Tudo em sequência, tá ligado? Mas eu acho que ele falou da Gwen depois de ter falado da Mary Jane Isso, isso, é Mas mesmo assim, tipo, todas as coisas ficaram muito bem ilustradas Até porque, porra, o Homem-Aranha, ele é um dos heróis, assim Que nessa época moderno de filmes Ele já teve filmes que foram muito tempo atrás Sim! Ficou um bom tempo, digamos que Não é que não tava saindo o filme dele Sim! Mas saindo menos coisa que foi aquela época que tava É, depois que eles lançaram aquele tipo O Homem-Aranha e até o 3, tá ligado? Não, ele teve aquela outra trilogia que foi justamente nesse limbo Que era pra, na verdade, que não chegou a ser uma trilogia Era pra ser uma trilogia Mas aí eles resolveram mandar todo mundo tomar no cu no segundo filme É que, na verdade, na verdade, na verdade mesmo, tá ligado? O Homem-Aranha, ele tem vários mundos, né? Sim! Entendeu? Então se, tipo, sei lá, a Marvel decidisse fazer, tipo, um filme pra todos os mundos Puta merda, né? A gente ia enjoar do Homem-Aranha pra lá Até porque eles já criaram tantos mundos por causa do quadrinho Aham! Aquele bagulho Cada pessoa tá fazendo uma série de um jeito Aham! Aí chega, sei lá, a galera do, do, do Quarteto Fantástico Porra! Tem que ser um Homem-Aranha pra criar, pra aquele mundo Imagina se o cara que faz o bagulho quer colocar um Homem-Aranha nesse mundo É, não dá pra colocar exatamente o mesmo Homem-Aranha que eles estão usando pra fazer outras histórias da Marvel naquela hora É, também porque acho que as histórias acontecem em anos diferentes, né? Também, aí o Homem-Aranha pode ter idades diferentes, né? O Homem-Aranha é foda O Homem-Aranha é foda O Homem-Aranha é foda Mas mesmo que as vezes você tenha uma crítica a essa música, você não consegue achar quase nenhuma falha na execução dela É, não é um negócio que é notório, né? Exato Tipo, tu olha e faz... Não, eu acho que podia fazer assim ou não Tipo, o beat em si encaixou certinho com a levada, tá ligado? Acho que até tipo, se botar numa caixa tipo com bass mesmo Que é uma caixa bora, né? Não vai estourar Não vai estourar, tá ligado? Cara... E um fone bom assim, ó Tu pode ouvir, tipo, tranquilamente que não vai estourar É muito foda Vai curtir mais ainda por causa do bass, tá ligado? Bota a cabeça ali no fundo É, eu gosto de ouvir música muito alta É, todos longe Mano, eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não tem mais o que falar, né? Porra Além de dizer, parabéns, né? Porque eu não conhecia Eu vou baixar esse som e agora eu vou começar a vendedinha Tá vendo? O Digo agora vai sair daqui se pendurando inteira e é tipo... Miran style Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo Segue a gente no canal do livestream também Mas o mais importante, vira membro do Gersach Vira membro Porque, porra, a gente tá com um grupo no Whatsapp A gente tá fazendo live todo dia E... Muitos benefícios Várias coisas pra você É isso Até a próxima Valeu